E aí, apaixonados por som, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui sentado na caçamba da Saveiro do meu amigo Juninho Braiani. Ele trouxe aqui o carro para a gente estar gravando para ele, vou mostrar para vocês os amplificadores. É o nosso MD3000.1 e o nosso DS800X4. Vem comigo. TLC3000 aqui já nos meus poderes e aqui vou mostrar os amplificadores, galera. Aqui temos o nosso MD3000.1, são 3.000 watts RMS em um único canal. Aqui o nosso DS800X4, pessoal, são 4 canais de 200 watts RMS, ok? Aqui o nosso processador de áudio, nosso Pro 2.6s. 6 canais de saída e 2 canais de entrada para você fazer aquela regulagem perfeita. Seu sistema ficar com som bem limpo, bem gostoso. E aqui o nosso DS250X2, tocando alto-falante aqui interno, tá bom? Da picape dele. Bom, galera, agora vou mostrar o sistema de som dele tocando. Já está aqui em minhas mãos o TLC3000. Então vem comigo, curte esse som que é muito top. Então é isso, galera. Tá ligado, né? Já deixa o like para esse vídeo aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho com as notificações, assim você vai estar por dentro de todas as novidades aqui da Tarampos para você. Muito obrigado, meu querido proprietário da Saveira aqui, ó. Nota 10. Fui!